Senhor presidente, fazer o meu posicionamento contra um projeto que visa fazer uma regulação da mídia. Eu não entendo o motivo pelo qual isso tem que ser feito, ainda mais há cinco meses da eleição. A gente não tem que sequer aprovar a urgência desse projeto. E pior ainda, hoje, o diretor do Google Brasil, em artigo, criticou a mudança na remuneração, que no final das contas vai retirar, por exemplo, o dinheiro que às vezes pinga na conta lá do jornalista e vai passar para os grandes grupos, para a Globo, para o Folha, que já vão, segundo os cálculos, receber mais de 200 milhões com esse novo cálculo. Então a gente não tem como colocar diante um projeto desse. O relator, que é do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, não tem qualquer apreço à liberdade onde quer que tenha existido comunismo. Comunismo é Cuba, é Coreia do Norte. Será mesmo que nós precisamos de um projeto vindo dessa origem para votarmos aqui? Então meu voto é não. Falei dentro do governo. Tive a oportunidade de falar com líderes do PL, da Frente Parlamentar Evangélica. E se Deus quiser, todos eles orientarão contra o PL 2630. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente.